Suzana Alves, a eterna tiazinha, chamou atenção nesta sexta-feira, 28 de abril, ao fazer um relato importante. A atriz, que é adepta da medicina natural, contou que voltou a tomar remédio após ser diagnosticada com TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Porém, após troca de medicamento, ela acabou tendo efeitos colaterais. Gente, parar o carro aqui, pra poder falar uma coisa. Tá rolando uma polêmica lá no meu Instagram, no feed, postei um vídeo no Reels, de uma situação que tava acontecendo comigo há 15 dias, e eu vou parar o carro aqui porque não pode falar dirigindo, e eu tô indo arrumar minhas medeixas. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, olha, eu nunca tive problema, na verdade eu nunca fui de tomar, eu nunca tomei remédio, vocês sabem disso, que eu sou super mega natureba. Aqui não tá muito boa essa parada. E eu simplesmente, depois que eu descobri o TDAH o ano passado, eu comecei a me tratar, buscar ajuda, fazer os exames. E eu tenho que tomar hoje minhas medicações controladas, que isso não significa que eu tomo remédio à toa, né? Eu não tomo remédio nada, eu não tenho dor de cabeça, minha alimentação é mega saudável, mas eu tenho um problema pra tratar. E eu não vou tomar medicação pro resto da minha vida, se Deus quiser. Mas eu estou tomando no momento. Assim, gente, outra coisa. Eu não gravei um vídeo falando todos os detalhes do que aconteceu comigo nesses 15 dias. Eu tava muito sobrecarregada, eu tava me sentindo muito cansada, chorona, do nada eu perdi a vontade de tudo, perdi a vontade de postar coisas aqui pra vocês, de engajar, perdi a vontade de trabalhar, tava sem motivação, tava com pensamentos estranhos, super negativo, tava sem, não tava acreditando em mim. E eu comecei a olhar praquilo. Demorei 15 dias pra entender o que eu tinha, quando eu resolvi ligar pro meu médico, pra minha médica. Então, assim, gente, sabe, a gente tem que ficar observando, tem muita gente aí falando ai, mas o genérico é bom, é barato e não sei o que. Gente, eu não sei da medicação comum, eu estou falando de uma medicação controlada. E outra coisa, eu tenho vários depoimentos, porque depois que eu, quando eu descobri isso, minhas amigas começaram agora a me ligar e me falar, vai parar o carro de novo. Gente, sem polêmicas, tá? Eu só tô falando isso porque, pra contar mais ou menos o que aconteceu comigo nesses 15 dias, eu não tenho nada, tá? Contra nenhuma medicação, nem genérica, nem não genérica. Porque o fato de eu ser natural, gostar de comer comida saudável e a minha alimentação é meu próprio remédio, isso é meu estilo de vida. Sempre foi assim. Então, agora, o caso, o depoimento que eu dei aqui é respeito de uma medicação que é controlada, pelo psiquiatra ou pela neurologista. Então, não é uma medicação simples, é uma medicação que pode alterar mesmo, o seu emocional pode te deixar mal e deu o efeito rebote mesmo em mim, porque era uma medicação que não era feita da mesma matéria-prima que eu estava tomando antes. E aí me deu o efeito rebote. Tem uma amiga minha que até, ontem eu tava tremendo até, porque esse remédio pode fazer mal quando ele não é o que você estava usando, quando é o necessário, entendeu? Ele te deixa mal. Pras pessoas curiosas, eu fui bem resistente à medicação no começo, tá? Quando eu descobri o TDAH e quando eu descobri que eu tava com essa ansiedade crônica. Eu não queria tomar jeito nenhum, queria fazer o meu tratamento todo natural, mas não teve jeito. Eu tava... Eu descobri meu TDAH aos 43 anos, eu já tava quase indo pra uma depressão. Eu precisei de ajuda porque pra mudar esse comportamento, que é do meu espectro, que é da minha mente, que é da minha genética, eu precisava e preciso de ajuda ainda de terapia, TCC e da medicação. Até eu conseguir melhorar, mudar e mudar os meus hábitos e conseguir vencer pra poder tirar a medicação. Então na hora certa, com certeza, eu vou tirar essa medicação. Mas a princípio eu preciso usar. Só pros curiosos que estão aqui me mandando mensagem. Beijo, obrigada. Tchau, até já. Tô indo no salão arrumar meu cabelo, vou ficar, ó, lindiona. Tchau, tchau.